Nas ruas, câmeras que permitem a leitura da placa dos veículos no momento em que eles passam. Nas salas de vídeo monitoramento, equipes que emitem alertas imediatos de irregularidades e transmitem a informação para os policiais mais próximos. O sistema de cercamento eletrônico é a tecnologia a serviço da segurança pública. E esse sistema passa a ser empregado em 36 cidades do Rio Grande do Sul, a partir do investimento de mais de 18 milhões de reais. A ordem de implantação do sistema foi assinada pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, no Palácio Piratini. Nós já tivemos, nesses primeiros oito meses, uma redução de 31% no roubo de veículos, que representou 3.524 veículos a menos roubados nesse ano, comparativamente com o mesmo período do ano passado. Eu não tenho dúvida que, com a implantação do cercamento eletrônico nesses municípios, a tendência é reduzir muito mais ainda. Do valor total, 17 milhões vieram de emendas parlamentares de deputados federais e senadores da bancada gaúcha, com 1,7 milhão de contrapartida do Estado. O que nós estamos fazendo é colaborar com o governo do Estado, com recursos, para equipar a Polícia Civil e a Brigada Militar. Desde 2016, nós estamos trabalhando na questão do reaparelhamento, viaturas, armamento, inteligência. Então, acho que nós consagramos hoje uma das grandes prioridades, que é ajudar na diminuição da criminalidade no Estado. O projeto vai beneficiar cerca de 4 milhões e meio de pessoas, além de otimizar o trabalho de 16 mil policiais, que vão ter à disposição as imagens do vídeo monitoramento para ações de policiamento. A previsão é de que todos os novos aparelhos e salas de vídeo monitoramento estejam instalados nas 36 cidades até fevereiro do ano que vem. Então, agora com as 11 câmeras novas, certamente isso vai ter um efeito ainda mais positivo. Porque Cachoeirinha é uma cidade que não tem muito espaço geográfico, tem poucas entradas e saídas, e nós estamos contemplando toda a cidade com este trabalho, que, repito, tem dado resultado muito efetivo para a garantia de segurança dos cidadãos e cidadãs da cidade. Cachoeirinha é uma cidade que não tem muito tempo,